Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda. Primeiramente, quero agradecer ao professor Norton, que me substituiu esses dias em que eu estava de férias. Vamos lá então, começamos com força total. Hoje, segunda-feira, o dia é um pouquinho mais devagar, volume financeiro baixo, sem muitas operações, sem muitas notícias relevantes no dia de hoje. Hoje amanheceu com um gap muito forte de alta, tanto no mini índice como nas ações também. Aí o preço, lá pelas 10 horas, deu uma subida boa, mas depois o preço morreu, lateralizou e está lateral até agora. Então, eu já adianto que entradas por cruzamento de médias ou entradas por pullback no gráfico Renko não deram entradas hoje, nem índice, nem dólar, porque o preço hoje ficou lateralizado. E para quem me acompanha, sabe que quando o preço está lateral, eu não opero nem cruzamento, nem operações por pullback. Mas quem quis emoções fortes e operou retorno à média, hoje vamos ver então as entradas por retorno à média. Eu tenho um setup legal que eu trabalho com gráfico Renko, afastamento na média 21 com canais de Keltner, ok? Vamos lá então para a aula de hoje. Esse vídeo é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também com cursos online ao vivo. E essa semana a gente tem uma turma presencial aqui em Curitiba, comigo, Marcos Massuda. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita jóia no vídeo, dar aquela curtida no canal. Só assim você ajuda o canal a crescer mais, porque quanto mais você curte o vídeo, mais o YouTube espalha esse vídeo para as outras pessoas com o mesmo interesse que você. Vamos então para a aula de hoje, análise day trade. Vamos lá então, pessoal. Eu estou aqui no mini índice, tá? No gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada então aqui no gap que ele abriu hoje de manhã aqui, tá? Então, ó, ele fechou a sexta-feira aqui, opa, e abriu aqui, ó, né? E abriu hoje aqui, ó, né? Um gap aí de quase mil pontos aqui, tá? Deixa eu colocar certinho aqui, ó, um gap de mil e setenta e oito pontos, né? Tá? Aqui, ó, quem operou o fechamento do cinquenta por cento quase que pegou aqui, né, ó? Pena que ele não fechou aqui, ó, né? Mas tinha pego uma operação aqui, ó, ó, ele veio aqui até mais ou menos noventa e dois reais. Pena que não chegou aqui, né? Na região do cinquenta por cento aqui, tá? Mas quem saiu aqui, ó, viu que já o preço começou a perder força, quer ver, ó? Olha aqui, ó, né, ó? O preço começou a perder força aqui, ainda os pequenos, aí, ó, saiu mais ou menos por aqui, ainda pegou setenta e quatro reais nessa abertura de mercado, porque o preço já começou a mostrar fraqueza pra subir aqui. Então, quem saiu por aqui, saiu na hora certa, tá? E depois aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, então, deixa eu tirar essa ferramenta aqui, né? E vamos ver aqui a métrica do dia de hoje. Olha aqui, ó, da mínima do dia de hoje pra máxima do dia de hoje até agora, 1.100 pontos, quer dizer, o índice pode andar de 2.000 a 2.500 pontos, né? Entre sua mínima e a máxima. Então, hoje, ele está abaixo da média, está lateralizado, como eu falei, né? Como eu falei, ó, de manhã, o preço estava bem lateral, tá? Aí, lá pelas 10 da manhã, ele fez esse movimento bonito, forte, rápido aqui, mas depois, né, a partir das 10 e 40, até agora, ó, lateral preso no caixote, ok? Então, a gente já, como eu já adiantei pra vocês, entradas por cruzamento de média, entradas por pullback, hoje, quase nenhuma entrada boa, teve mais entradas erradas e tomou stop, né, pra quem operou cruzamento hoje aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, já, ó, aqui, ó, no cruzamento dos 5 minutos, você vê que ele teve um cruzamento aqui agora, lá pela 1 da tarde, ó, ele até, né, depois de uma subida aqui, ele cruzou, fez um cano de força nos 5 minutos, próxima da VWAP, sabe que o cruzamento próximo da VWAP, eu evito entrar, mas, e quem entrou, quem entrou vendido aqui, ó, tomou listop aqui, porque depois o preço voltou e perdeu 40 reais, daí o preço lateralizou de vez, então, hoje de manhã, né, nos 5 minutos, quer dizer, hoje, até agora, 2 e meia, não teve entrada por cruzamento, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 minuto, tá, ó, no 1 minuto aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, no 1 minuto, né, de manhã, bem lateral, aqui, ó, lá pelas 10 e 26, quando ele fez essa subida aqui, ó, deu um cruzamento meio confuso, teve até um momento de força aqui, ó, que entrou comprado aqui, até surfou nesse movimento aqui, até aqui a primeira banda, né, mas, de novo, né, entrar no cruzamento, quando o preço está lateralizado, acertar essa entrada é difícil, né, tá, então, você podia ter entrado depois aqui, depois que ele rompeu já, né, mas é complicado entrar, porque o preço vinha bem lateral aqui de manhã, tá, mas quem conseguiu pegar esse movimento, beleza, mas, de novo, né, reforçando aqui, essas entradas, quando, por cruzamento, eu espero o movimento longo acontecer para ele pegar a volta, e aqui, ó, quem foi pegar essa volta aqui, tomou-lhe uma invertida aqui, né, quem entrou vendido aqui, ó, rompeu, que andou de força aqui, o Mackie dando condição, volume dando condição, né, vendeu aqui, já viu o martelo, fez um martelo, né, daí já se complicou, e tomou-lhe um stop aqui, depois o preço lateralizou, e não deu mais nenhuma entrada aqui, bonita, no gráfico diminuiu também, né, agora aqui, ó, mais no final da tarde, ele começou aqui o movimento aqui, mas também, você já vinha acompanhando o preço, e o preço ruim, não dá para operar cruzamento aqui, tá, ele até deu uma oportunidade de entrada aqui, mas, como eu falei, é difícil você acertar essas entradas, depois de ter tomado duas, três stops aí, seguidas aí, ok, então, hoje o dia para cruzamento ruim de operar, e, ó, eu vou abrir direto aqui o Renko também, ó, no Renko aqui, ó, ondas de choque também, ó, quando o preço estava aqui, ó, naquele horário das 10h e 20h da manhã, até as 11h, deu entradas boas por pullback, mas foi só esse movimento que o preço subiu rápido ali, e, na verdade, você perdeu essas entradas aqui, só pegou essas daqui, e passou calor aqui ainda, né, então, também, dia ruim de operar, porque pullback só se opera movimentos longos e contínuos, né, é perigoso quando ele sobe de escada também, eu não gosto muito, não, porque ele destopa quando ele sobe de escada, né, então, hoje, hoje, dia ruim de operar aqui, ó, mas, como eu falei para vocês ali, ó, vou deixar aqui nos cards o link, né, da aula que eu ensino a operar esse setup de retorno à média móvel com, então, ó, eu vou mudar aqui, ó, para o gráfico de Renko 6R, 6 Renko, tá, e aqui eu já deixei montadinha aqui, ó, né, olha aqui, ó, esse é o setupzinho do retorno à média, essa linha azul no meio é a média 21, né, é a média 21, tá, a linha rosa aqui é o canal, é o canal de Kelter, tá no 2,2 e meio, né, tá, e aqui, ó, é o indicador afastamento médio, ele me mostra quanto que o preço está se afastando da média 21, né, eu vou pegar essa volta, lembra, ó, o preço se afasta da média, volta para a média, se afasta para a média, volta para a média, então, quando o preço se afastar para baixo, eu vou comprar e pegar essa volta, quando se afastar para cima, eu vou vender e vou pegar essa volta, e olha que legal aqui, né, você vê o que aqui, ó, deixa eu pegar essa ferramenta aqui, ó, para mostrar aqui, ó, então, aqui, ó, quando o preço faz esse padrão de afastamento, quando o preço começar a se afastar a 120 pontos, é a hora que eu vou entrar, por exemplo, aqui, né, ó, como a gente viu aqui, né, ele se afastou aqui, ó, ele vem se afastando nesse padrão de 120 pontos aqui, tá, nesse momento, quando ele se afastou aqui, ó, eu entrei vendido aqui, ó, e a minha saída é onde? A minha saída aqui é na média 21, tá, e eu peguei esse movimento aqui, ó, tá, ó, peguei, eu vendi aqui, tá, e saí aqui, o canal de Keltner me mostra o desvio padrão que o preço tem feito na amplitude máxima e mínima nos últimos 20 períodos, tá, então, aqui, ó, eu consigo ver que o preço tem se afastado nessa região aqui, ó, então, eu uso o canal de Keltner como gatilho de entrada também, além do desvio de 120 pontos, eu uso também aqui, né, é, 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 o canal de Keltner como gatilho de entrada, assistam, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, o link dessa aula pra você aprender a montar esse setup e praticar quando o preço tá lateralizado, é uma estratégia perigosa, operações scalp, operações rápidas, tá, é, é, é uma operação agressiva, porque eu opero contra a tendência, é perigoso de operar, mas, é, então, mas assim, ó, quem quiser operar quando o preço tá lateralizado, essa é uma das soluções, eu, particularmente, não gosto muito, eu prefiro operar tendência, tendências, ok, vamos dar uma olhada aqui, ó, então, aqui, ó, durante, ó, né, ó, durante hoje aqui, ó, depois, nesse período da manhã aqui, ó, você viu que já caiu, né, caiu pra 0,80, 0,80 seria 80 pontos de distância da VWAP, então, você vê que nesse período aqui, ó, ele se afasta menos, tá, quando o preço começa uma tendência, aí, ó, aqui você teria sido estopado, né, então, esse é o perigo de operar, né, mas como o preço hoje ficou mais lateralizado, olha aqui, ó, nessa parte da, no final da manhã até agora, na hora do almoço, você vê que o preço tá se afastando aqui no 0,15, tá, 150 pontos na média, então, aqui, ó, eu poderia ter pego esses movimentos aqui, ó, vendido aqui, né, e peguei aqui, ó, R$20,00, vendi aqui, peguei aqui mais R$25,00, vendi aqui, peguei mais, né, R$20,00, vendi aqui, ó, peguei mais, um pouquinho menos aqui, ó, né, aqui não deu, ó, vendi mais ou menos por aqui, peguei aqui R$20,00, então, eu vou pegando essas entradas aqui, ó, pegando entradas de R$20,00 a R$30,00 ali, operações rápidas ali, tá, de retorno à média R$21,00, tá, então, aqui, ó, e quem quer operar com o gráfico de 1 minuto, por exemplo, aí você troca a média R$21,00 pela média 7, que é melhor, ok, e aí você pode também operar com o gráfico de candle de 1 minuto, né, mudando, em vez da média R$21,00, você usa pra média 7 períodos, tá, então, você vê que aqui, ó, ele deu várias oportunidades de entrada aqui, ó, e agora começou uma tendência de baixa, quem entrou comprado aqui, ó, já tá tomando stop aqui, que o preço agora disparou a tendência aqui, esse é o perigo de operar, é, quando o mercado está lateralizado, a chance de ser estopado é grande aqui, ok, certo? Vamos dar uma olhada, então, agora no dólar, vamos dar uma olhada aqui no dólar, dólar aqui, ó, contrário, né, fez um gap forte de baixo, ó, olha o gap aqui, ó, de 37 pontos, e agora o preço bem lateral aqui, o dólar, bem chatinho de operar hoje também o dólar, né, 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 quem operou aqui e tentou operar o fechamento do gap aqui, ó, tá, deu uma entrada aqui, mas tomou-lhe um stop aqui antes de chegar no seu gain aqui, né, quem estava com o stop um pouquinho mais longo aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, quem comprou mais vezes por aqui, ó, quase chegou aqui e pegou o fechamento do gap, mas aqui, ó, tinha sido estopado se trabalhou com o stop, né, ó, ele veio até o 115, né, então, complicado de operar aqui, né, esse fechamento do gap no dólar, né, tá, e o dólar também ficou bem lateralizado aqui, ó, se eu pegar o gráfico aqui, ó, o nosso cruzamento também, deu um cruzamento aqui, ó, lá pelas, ao meio-dia, mas o cruzamento também tomou-lhe, né, um stop aqui também, e aqui não cruzou, não teve força, nem entrou aqui, e aqui agora começou uma tendência de alto, né, um quendo de força que fez aqui agora, mas, né, não houve entradas por cruzamento, e no minuto também, o dólar também hoje chatinho de operar, teve, né, teve aqui, ó, é aquela coisa, deu uma entrada aqui, deu uma entrada aqui, mas assim, ó, as, você já via tomando stop, e aí o cara não opera mais, entendeu? Então, cruzamento só em dias bons de operar, e hoje não é um dia desse de operar, e o pullback também não deu nada, mas olha aqui, ó, quem operou o setup do retorno à média, vamos pegar o que é o Renko 5R aqui, ó, né, vamos pegar aqui de novo, aqui, ó, olha aqui, ó, né, ó, quem operou aqui, ó, deixa eu pegar um Renko aqui, ó, um Renko, pode ser um Renko 3R também, que eu prefiro um dólar que um Renko mais curtinho, né, olha aqui, ó, tá, ó, quem operou aqui, ó, pegou essas voltinhas aqui, né, ó, ó, isso que é a operação contra a tendência, né, ó, o preço tá caindo e eu tô comprando, ó, compra aqui e sai aqui, ó, 4 pontos, compra aqui, passei um calor, mais 4 pontos aqui, comprei aqui, passei calor, aqui deu mal, né, comprei aqui, veio rapidinho, quase 5 pontos, e comprei aqui, passei um calorzinho e depois veio rapidinho, também quase 5 pontos, né, então essa é a estratégia que eu vou operando o retorno à média, tá, o preço se afasta da média e eu pego a sua volta, tá, e quando ele tem movimento mais forte de afastamento, ó, aqui assim, ó, né, aí sim eu vou pegar essas voltas aqui, ó, né, pego aqui, ó, 4 pontos aqui, né, e uso o canal de Keltner como guia de entrada também, e também vou vendo o afastamento médio pra ver quando que o preço tem se afastado nesse período, eu posso usar em qualquer ativo, tanto o índice como o dólar, posso usar esse setup do afastamento médio aqui, ok, operação scalper, operação rapidinha, operação contra a tendência perigosa, mas hoje o mercado lateral é o que tem pra hoje, então quem quer emoções fortes, opera aí, e assim, ó, como eu já falei, aqui na descrição eu vou deixar os links desses, dessas estratégias pra você praticar depois no simulador, ok? Vamos voltar aqui pro nosso índice aqui então, ó, vamos pegar aqui o gráfico, vamos pegar o limpinho aqui, ó, gráfico de 5 minutos, vamos dar uma olhada hoje então aqui no nosso mini índice, né, como eu falei pra vocês, gap forte de alta, às 10 horas uma subidinha e lateralizado o restante do dia. Vamos dar uma olhada na Vale, olha aqui a Vale, né, ó, gap forte de alta e a Vale nem, né, ficou lateral direto aqui e levemente caindo aqui agora e quase nada de volume aqui, ó, tá? Vamos dar uma olhada aqui na Petro, mesmo movimento, né, ó, gap forte de alta e a Petro também bem lateralizada nesse momento. Olha o Bradesco aqui também, ó, Bradesco um gap menor de alta, teve aquela subida aqui das 11 da manhã e agora também lateralizada, mas nesse momento uma alta de 2% aqui. E o Itaú, né, deixa eu dar uma olhada aqui, é não, tá, e o Itaú também, gap menor de alta, deu uma subida de manhã e agora à tarde, a partir das 11 e meia da manhã, o preço bem lateralizado aí, prejudicando o nosso mini índice aqui, ok? E o mercado americano SP500 aqui, ó, pra quem tá no Profit, o WSPFU, WSPU22 é um derivativo do mini índice que eu posso acompanhar, tá? Então aqui, ó, olha o movimento, né, gap de alta, lateral e agora levemente caindo aqui. Então, muito do movimento do nosso mini índice acompanha Vale, Petro, Bradesco, Itaú e SP500. Por isso que eu sempre analiso essas quatro empresas mais o SP500, porque o nosso mini índice tende a acompanhar esses mercados. Então é legal você sempre acompanhar pra saber aonde que vai o teu mini índice e acertar esse movimento, que não é fácil devido notícias, devido ao mercado mesmo. Ok? Vamos dar uma olhada até agora no mercado Forex. Vamos lá então, estou aqui na X-Station 5 da XTB, estou aqui, ó, vamos pegar a dupla de moeda EURSD, né, hoje aqui, ó, naquele horário das três da manhã até agora às três da tarde, onde tem maior volume, né, de operações, quer dizer, você pega um spread de taxas mais baratas pra operar, então tem que operar nesses horários aí, tá? Ele fez, ó, ele tá numa tendência de alta aqui, fez algumas entradas falsas de cruzamento, tá? E outras entradas bonitas, como essa aqui, ó, quem operou aqui às onze da manhã, cruzamento, que anda de força, depois de um movimento, né, depois de um movimento mais longo aqui, ó, ele veio esse movimento mais longo aqui, ó, que demorou umas duas horas caindo aqui de sessenta pips, aí esperei cruzar, ó, que anda de força, comprou aqui, ó, e pegou aqui, ó, podia ter colocado, mas que dia, ó, mas pegou cinquenta pips aqui nesse movimento, que de uma hora e quinze, aí sim, surfou bonito, tá? Aqui também, ó, deu uma entrada de venda, mas não tão claro, mas teve, né, deu aqui uma entrada de venda também de vinte e três pips, e aqui também uma entrada de compra aqui, ó, também, né, é de vinte e um pips, tá? Então, dia legal de operar hoje a Euro SD, ok? Vamos dar uma olhada aqui na, no S500, o S500 é um derivativo, tá? É do SP500, né? Então, aqui, ó, no dia de hoje, aqui, ó, nesse horário aqui das dez e meia da manhã, hoje o preço aqui despencando aqui agora também, caindo forte aqui o SP500, nesse momento aqui, ó, uma queda mais acentuada aqui no gráfico de M15, tá? Ele já vinha num zigue-zague meio de queda, que agora despencou de vez, e o S100, que é o Nasdaq também, repetindo o movimento, né, estava lateral de manhã, tá? A partir das nove e meia da manhã que melhora aqui o volume, né, e agora despencando também, caindo. Isso quer dizer que o nosso índice também pode ser que caia junto aqui com essas empresas americanas aqui. Vamos dar uma olhada, então, agora nas criptomoedas, né? As criptomoedas, as boas notícias aqui, né? Começando com o Bitcoin aqui, ó. Então, o Bitcoin, ele tinha saído, é, tinha, estava fora do quadrado aqui do nosso caixotão, voltou aqui, ó, nos últimos um, dois, três, quatro dias aqui, ó, numa tendência, final de semana, subiu forte aqui, e rompeu hoje, rompeu o caixotão aqui, ó, tá? E agora, aquela resistência virou chão, virou, é, virou suporte. Pode ser que ele continue essa tendência de alta aqui agora aqui, né, e não volte mais para o caixote aqui nesse momento, uma alta de 5,72%, né? O Bitcoin aqui fez uma máxima de 22 mil dólares e 777, e nesse momento está aqui em 21,965. E o Ethereum também subiu forte, né? Olha aqui o Ethereum, né? Ele rompeu, ó, rompeu tudo aqui, os caixotes aqui, ó, e foi embora aqui, né? Isso aqui foi sábado e domingo. Sábado disparou, domingo manteve a lateral, e hoje continuou sua saga de alta aqui. Eu deixo até trazer o nosso caixotão aqui, que já vem dias acompanhando aqui, né? Tá, ó. Então, nesse momento, bem para cima aqui, ó, uma alta forte de 10% aqui, fez uma máxima de 1.500 dólares aqui, nesse momento 1.400, 1.475 dólares nesse momento aqui, alta forte aqui do Ethereum também, tá? Bonita subida aqui, deixando longe o caixote que estava aqui, dias já aqui preso, nesse caixotão aqui feioso aqui. Ok, pessoal? Vamos lá então ver as notícias do mundo aqui, né? Vamos ver aqui como estão os índices do mundo inteiro aqui agora. Vamos lá então. Então, mercado europeu, DAX da Alemanha, índice da Alemanha, em alta de 0.74, Reino Unido, 0.90 de alta aqui, alta boa aqui dos dois aqui, tá? Mercado asiático, japonês, índice Nikkei, em uma alta de 0.54, na média, tá? Shanghai, alta forte de 1.55, e Hong Kong, 2.70 de alta. Mercado asiático surfando na alta aí. Mercado americano também, alta aqui, ó, Dow Jones nesse momento 0.11, caiu um pouquinho, né? SP500 também 0.16, estava melhor aqui algumas horas atrás, devido àquela queda que a gente viu lá. E Nasdaq também, nesse momento 0.39 também, caindo, né? Nesse momento aqui, mas estavam bem melhores esses índices aqui no mercado americano. O petróleo aqui, o Brent, referência a Petrobras, importante acompanhar a Brent, por quê? Porque se o petróleo Brent sobe, o barril do petróleo sobe, na Bolsa de Chicago, sobe também na Petrobras, né? Ok? Então tem que sempre acompanhar. E nesse momento, uma alta, quase 5% de alta aqui, né? Nesse momento, o barril está em 106 dólares aqui, né? Subindo forte aqui. Mercado forex asiático aqui, ó, dólar China em queda de 0.2, dólar JPY, que é bastante operado pelo brasileiro, né? 0.3, e dólar australiano com dólar em alta nesse momento de 0.44. E o mercado forex europeu, euro SD em alta de 0.70, libra dólar 0.90 de alta e euro libra, nessa momento queda de 0.19 aqui, tá? E o mercado cripto, a gente viu já, né? Que o Bitcoin estava surfando em quase 4,41% de alta, né? Quase 22 mil dólares aqui. E o Ethereum também, tá? Numa alta forte, estava lá de 10% naquele momento, aqui vai um pouquinho atrasado em relação àquele meu que eu mostrei pra vocês, tá? Tá? Então, os dois subindo bonitos aqui, tá? E aquela dica importante, né, pessoal? Essa aula foi feita pra você, trader iniciante, que me perguntava, Massuda, você falou que a aula, hoje o dia foi bom de operar. Então, a ideia desse vídeo é pra mostrar, hoje é um dia bom de operar, hoje é um dia ruim de operar. Hoje o dia foi ruim de operar. Só pra quem opera retorno à média e mercado lateralizado, né? Mas quem opera tendência, como eu, hoje é o dia de ficar quieto e não operar. E só acompanhar o mercado. Ok? Então, a ideia é essa. Pegue essa aula, assista, tem dois meses de aula gravada, assista todas as aulas, vai no teu Profit, vai lá no replay de mercado, escolha um dia e opere. Assista o vídeo daquele dia e opere. Tente pegar essas entradas pra você se acostumar a saber o que é um dia bom, o que é um dia ruim, por que eu opero hoje, por que eu não opero hoje. Eu tenho que respeitar o mercado, respeitar as notícias e me respeitar. Se eu não tô bem hoje, de cabeça, não opera. Vocês já viram que quem opera é emocional, é ansiedade, é angústia, é medo, é ganância. Isso que torna tão difícil a operação, seja day trade a curto prazo, ou seja, a longo prazo com ações. ou spot operando ali, o mercado de cripto, ou o mercado forex, fazendo day trade. Qualquer mercado é emocional. A ansiedade de comprar, de sair da operação, a ganância de querer esticar o ganho, né, de não aceitar a derrota, tudo isso prejudica o nosso dia a dia. Ok? Então, cabeça no lugar, começando a semana agora, mas o dia voltou na área, agora vai ter vídeo todo dia aí, ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhece, já convido você pra se inscrever no canal e ative o sininho pra ser avisado, porque todos os dias tem vídeos de morning call, vídeos de conteúdos e vídeos de análise day trade, esse vídeo aqui, ok? E dá aquele baita jóia no vídeo, aquela curtida que ajuda o canal. O YouTube só espalha esse vídeo quando você curte o vídeo, então me ajuda a espalhar esse vídeo, ok? E compartilha com seus amigos esse vídeo que estão meio perdidão, fala cara, assiste a aula do Japo, vai te ajudar bastante, ok? E deixa nos comentários se você gostou desse vídeo. Eu só vou melhorando esse vídeo quando você deixa no comentário que gostou, que quer isso, que quer aquilo, eu vou implementando nesse vídeo, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí